E a gente abre o RF News de hoje falando desta tragédia da queda de um avião que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos. A aeronave caiu em Vinhedo, 58 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. A repórter Lícia Manjavá, que está no local, está chegando aqui para falar com a gente. Boa noite, Lícia. Lícia, como que está aí, né? Qual que é a situação agora neste momento? Oi, boa noite, Tatiana. Boa noite a todos. A gente segue acompanhando toda essa situação, né? Essa tragédia que aconteceu aqui na cidade de Vinhedo. Esse voo que saiu da cidade de Cascavel e o avião acabou caindo aqui em Vinhedo, né? O voo que seguiria até Guarulhos, mas o avião acabou caindo aqui em Vinhedo. A movimentação por aqui é muito grande. A todo momento chegam viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, funerária também. Agora, neste momento, está chegando mais um caminhão do Corpo de Bombeiros. Ambulância também passa por aqui para prestar atendimento, né? em busca dos corpos, né? Das 61 vítimas, das 62 vítimas desse acidente do voo 2283. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Equipes também da Polícia Federal já chegaram por aqui. Eu conversei com alguns moradores e eles disseram que o avião, ele caiu entre duas casas. Ou seja, uma área de... um terreno não atingiu em cheio nenhuma casa. Apenas uma garagem foi atingida. Um morador que estava na casa dessa garagem não se feriu. Então, somente tem vítimas, né? Da aeronave. A gente conversou agora há pouco com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ele disse que os corpos serão identificar... O trabalho de identificação dos corpos já começou, né? A equipe do Senipa também já está lá dentro para tentar identificar as causas do acidente e os corpos serão levados daqui de Vinhedo para São Paulo para que seja feita a identificação. Então, os corpos serão levados para o IML de São Paulo, viu, Tatiana? Lícia, só fazendo uma atualização, são 61 passageiros, são 57 passageiros que estavam lá e 4 tripulantes. Vamos continuar aí com você, entrando daqui a pouquinho novamente, trazendo novas informações. Esse voo que saiu hoje de Cascavel por volta das 11h50 com o destino ao aeroporto internacional de Guarulhos e, infelizmente, acabou caindo aí na cidade de Vinhedo, aproximadamente a 15 minutos de chegar ao destino. Então, nós vamos continuar repercutindo toda, infelizmente, essa tragédia. Muito obrigada, por enquanto, pelas suas informações e daqui a pouquinho você volta aqui com a gente. E agora a gente vai voltar a conversar com a repórter Lícia Manjavá, que está ao vivo lá de Vinhedos. Ela está acompanhando tudo, né? O local a gente acabou de atualizar. 61 pessoas morreram a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. Infelizmente, aí não há sobreviventes. Boa noite, Lícia. Lícia, quais são as novas informações que estão chegando aí para você? Tatiana, as informações que eu trago agora é que a qualquer momento pode chegar o governador Tarsílio de Freitas, a chegada dele é aguardada. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que daqui a pouco ele chega aqui. E a informação que a gente tem é que o governador anunciou a criação de um gabinete de crise aqui na cidade de Vinhedo. E aí esse gabinete é para quê? É para dar suporte das equipes mobilizadas na ocorrência do acidente com essa aeronave da Voopés Linhas Aéreas. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Dierre, e os comandantes das Forças de Segurança do Estado e da Defesa Civil estão aqui para auxiliar no trabalho. Além das equipes estaduais, também compõem o gabinete de crise, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil, o governo do estado do Paraná e profissionais de assistência social. Um posto de comando avançado foi montado, então, aproximadamente 100 metros da ocorrência. E o combate às chamas já foi encerrado, então, o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo também vai auxiliar na identificação dos corpos que serão levados daqui de Vinhedo para a cidade de São Paulo, para o IML de São Paulo. Então, como a área já foi liberada para as atividades de perícia por parte do CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenções a Acidentes, e a Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Então, a área é liberada, então, essas duas equipes já estão no local para fazer o trabalho delas. O trabalho de resgate e identificação das vítimas será realizado aos poucos. Agora há pouco, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que em cerca de 30 minutos, ou seja, daqui a pouco, eles devem liberar a lista dos passageiros, das pessoas que morreram neste acidente aéreo que aconteceu aqui na cidade de Vinhedo. Um acidente que aconteceu por volta da uma e meia da tarde. A gente está por aqui acompanhando toda a movimentação. Lá dentro está cheio de viatura do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, do CENIPA, né? A equipe da Força Aérea Brasileira também está lá dentro. Da Polícia Federal também tem equipe. Então, é um trabalho muito grande, uma equipe muito grande, trabalhando intensavelmente para, neste momento, para recolher os corpos das vítimas, identificar cada vítima e também depois identificar qual foi a causa do acidente. Tatiana. Nós seguimos aqui acompanhando, né? E nós vamos ver a sonora, então, do prefeito. De pronto, nós já enviamos ambulâncias, o carro-pipa da nossa Sanebave, que é a autarquia que tem a água, os bombeiros. As prefeituras vizinhas também disponibilizaram os hospitais e ajuda, foram muito solidários. Agora, a prefeitura, o que ela pode fazer? Com os corpos, com o acidente, aí vai o CENIPA, que vai investigar. O ML vai cuidar dos corpos, que é do estado, não é nem da prefeitura. E nós vamos atender, possivelmente, os familiares que virão para cá, né? Naturalmente, eles virão. Nós já reservamos dois hotéis que nós temos aqui na cidade para acolhê-los. E temos também um espaço que chama Quero Vida, que abriga os nossos idosos durante o dia. É um espaço confortável que está disponível à noite. Vamos também oferecer para as pessoas que, eventualmente, virão para cá. Temos também a equipe da assistência social, psicólogos, para ver o que dá para fazer, né? E agora a gente vai voltar a conversar com a repórter Lícia Manjavac, que está lá na cidade de Vinhedo, acompanhando toda essa tragédia que aconteceu na tarde de hoje. Boa noite, Lícia. Como é que estão as coisas por aí? Oi, boa noite, Tatiana. Boa noite mais uma vez a todos. A situação ainda é bastante crítica por aqui, né? O movimento é muito grande. Agora, há pouco, o trânsito estava bastante intenso aqui, várias viraturas entrando e saindo do condomínio. A informação que a gente tem neste momento é que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, acabou de chegar. Ele entrou no condomínio, não falou com a imprensa e foi direto para a área do desastre, onde o avião caiu dentro do condomínio. A qualquer momento, deve chegar aqui também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Inclusive, essa informação já foi confirmada com policiais militares. Ele já está próximo aqui do local. Então, a qualquer momento, o governador do estado de São Paulo vai chegar aqui no local. Lembrando que por aqui tem várias viaturas da polícia militar, da Guarda Municipal de Vinhedo, de viaturas da região também, prestando atendimento, ajudando no atendimento, no trabalho realizado aqui no condomínio, nessa queda desse avião que caiu por volta da 1h30 da tarde. A gente tem também informações que tem Polícia Federal lá dentro. Agora vai sair mais uma viatura do lado de dentro do condomínio. Vamos acompanhar para ver que viatura está saindo. Eu acredito que seja a viatura, a polícia militar está saindo. Então, é isso. Agora entra e sai viatura a todo momento. São muitos profissionais envolvidos nesse trabalho, principalmente de identificação dos corpos das vítimas e também, como já disse anteriormente, de definição, de tentar descobrir o que é que aconteceu, o que de fato aconteceu com esse avião que saiu de Cascavel e seguiria até Guarulhos, mas acabou caindo aqui na cidade de Vinhedo. Tatiana? Você continua aí, então, acompanhando todas as informações, qualquer novidade, a gente volta a falar com você. Muito obrigada, Alicia.